Nós estamos ao lado aqui do comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Augusto, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. Coronel Carlos Augusto, muito boa tarde. A polícia já está a par de tudo o que aconteceu neste episódio. Que tipo de providências serão tomadas? Boa tarde, boa tarde, Joesso. Boa tarde a todos que assistem aqui a TV Cidade Verde. Nós temos, Joesso, 43 pontos de bloqueios aqui em Teresina, nas entradas e saídas de bairro de Teresina, durante 24 horas. Nós estamos parando duas viaturas para fazer abordagem em busca de carro roubado, de motos roubadas, de droga e de armas. E isso tem diminuído substancialmente a criminalidade na capital. Esse tipo de abordagem. Nós somos cobrados parar os ônibus para uma das pessoas descer. Houve esse assalto no Saci e a polícia estava exatamente à procura de um carro similar a esse, como bem explicou o capitão Silas. O que a gente orienta sempre é que, quando for abordado pela polícia militar, já que nós temos tantos pontos de abordagem, não tenha um receio de descer e se apresentar à polícia militar. Não evada-se do local. Nós trabalhamos com armas, nós trabalhamos para defender as pessoas. Nós capacitamos nossos policiais militares onde atirar. É a última opção do policial. Às vezes nós morremos, inclusive, por causa disso. Mas, assim, as ocorrências, cada uma tem uma realidade, uma decisão do policial, na verdade. Mas o nosso comportamento padrão é que atirar é a última alternativa que nós temos dentro de uma ocorrência. Por quê? Porque trabalhamos sempre em defesa da vida. Existe um confronto de posições. A polícia está dizendo que os policiais chegaram atirando. E os policiais estão dizendo que chegaram, fizeram o que eles chamam de verbalização, que é o pedido, né? Bateram no carro atrás. Bateram no carro, pedindo para que eles descessem. Como é que a polícia vai encontrar a verdade no meio das duas versões? Na corrigedoria. Nós temos um órgão adequado para isso e investigaremos. E a gente pede que as pessoas acompanhem. Serão ouvidos todos os envolvidos na ocorrência, certo? Com testemunha, com imagens nesse percurso. Certamente nós vamos encontrar as imagens, certo? E vamos alucidar o fato e tornar público. É como uma investigação policial. É porque interessa para a polícia militar também. Como diz assim, o nosso propósito é servir as pessoas, é defender a vida de outras pessoas. Então, assim, o nosso propósito também é corrigir ações que, porventura, a gente tenha como uma ação equivocada, certo? Dos policiais, até para poder instruir, certo? Os demais policiais que servem no Estado e que servem nesta área. O fato é que, como nós vamos abrir o inquérito através da nossa corrigedoria, vai ser pego, certamente, imagens do local, do percurso, certo? Vão ser ouvidas as pessoas e nós vamos, mais uma vez, esclarecer como sempre fazemos. Enquanto a investigação acontece na corrigedoria, eles continuam de serviço, os policiais, do Promorá? Eles, certamente, irão para uma atividade de retaguarda, mas na própria companhia do Promorá, certo? Porque nós temos uma base, tanto no Promorá, vamos ter uma base agora importante também naquela região ali, que é a inauguração do 17º Batalhão, lá no entorno da Irmanduça, no caso, será ali no bairro Porto Alegre, inauguraremos lá dia 15 de novembro deste ano, certo? Agora, desse mês, aliás. E, assim, enquanto ocorre, se a investigação é investigação rápida, certo? Um inquérito, nós concluímos um inquérito policial militar no prazo de 40 dias, em ocorrências como essa, sem necessidade de prorrogação de prazo. Então, rapidamente, eles podem ou não retornar às ruas. Nós temos um órgão que cuida dessa questão de colocar o policial com disponibilidade de arma ou não em serviço. Nós temos psicólogo dentro da Polícia Militar, certo? E, assim, serão avaliados como fazemos em todas as ocorrências que há a dúvida de erro ou não de procedimento. Quando fica confirmado um eventual erro da polícia, quem paga os custos dos prejuízos que, eventualmente, estão, por exemplo, os custos do carro? Na verdade, assim, nós temos o bem, quando é uma ação de um agente do Estado, quem paga realmente é o Estado, certo? Mas, infelizmente, nós não... É preciso dizer que ele... 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 Entendo. Bom, eu gostaria de convidar o senhor a continuar conosco, porque... Preciso acompanhar a reportagem que foi feita pelo Tiago Mello. Na manhã de hoje, a avó da Camila, aquela jovem que foi morta pelo namorado, prestou depoimento à polícia e relatou novos episódios de desentendimento entre ela, Camila, e o capitão da Polícia Militar, Alisson. Além do depoimento da avó, a polícia irá ouvir um amigo de Camila, que sofreu uma tentativa de homicídio durante um suposto acesso de ciúme do capitão da Polícia Militar. Dona Cecília chegou à delegacia, amparada pelos filhos. Nesta sexta-feira, a avó de Camila foi ouvida pela polícia e revelou novos episódios de desentendimento entre a neta e o namorado. Um deles ocorreu na casa da família. Eu estava deitada no meu quarto, aí eu ouvi ela gritar mãe. Aí eu me levantei e fui até o quarto dela e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse, esse louco está querendo quebrar o meu braço. Aí ele pedindo para ela abrir a porta, aí eu pedi, Camila, abre a porta, deixa ele embora. Ela abriu a porta, ele foi embora. E a outra vez, eles foram para um clube, Atlantis City, né? E ela chegou lá em casa muito apavorada. Ela fugiu de lá. Ela disse, mãe, eu vim fugida. Eu peguei uma carona até certa altura. Depois eu peguei o mototáxi para poder chegar até aqui. E se o Alisson chegar aqui e perguntar por mim, a senhora diga que eu não estou. Dona Cecília relatou também os últimos diálogos que teve com o oficial. No sábado, três dias após matar a namorada, ele teria agido como se nada soubesse. Ele foi lá na minha casa chorar. Ele chegou lá e perguntou assim, Dona Cecília, a Camila não entrou mesmo nesse portão? Eu digo, não entrou. Aí ele disse assim, eu só deixei ela aí na frente, porque eu estava com pressa, que eu estava sem a farda e tinha que trabalhar cedo. Só que eu me arrependi, porque eu tive maus pressentimentos. E aí eu disse assim, eu quero minha filha. E eu quero ela viva. Aí ele disse assim, e eu também. Quero meu amor. E começou a chorar, né? Chorando. Nesta sexta-feira, o coordenador da Delegacia de Homicídios anunciou que a análise pericial contradiz a tese do capitão Alisson de tiro acidental. Quanto à discussão, pode até ter havido. Mas, que ele deu um tiro acidental, ele não deu. O tiro foi intencional. Nós estamos diante de um homicídio qualificado com ocultação de cadáver. Ele tinha toda a intenção de matá-la. O tiro foi dado a curta distância, no osso do crânio, inclusive marca do traumatismo do projeto, que deixou claro a distância em que o disparo foi efetuado. A vítima estava sentada, provavelmente a arma apontada para a cabeça dela já. A Delegacia de Homicídios segue tomando depoimentos para ampliar as provas contra o capitão da PM, Alisson Watson, preso temporariamente no presídio militar. Mais de 30 pessoas já foram ouvidas no inquérito. Entre elas, uma ex-namorada do capitão, que registrou queixa na polícia por uma agressão sofrida na época do relacionamento com ele. A ex-esposa do militar deve depor nos próximos dias. Os delegados estão recebendo diversas manifestações de pessoas interessadas em informar sobre o comportamento de Alisson, gente que testemunhou ou conhece histórias de atos violentos dele. Na próxima segunda-feira, prestará depoimento um amigo de Camila. No primeiro semestre desse ano, o rapaz sofreu uma tentativa de homicídio após cumprimentar a jovem em uma casa de shows. Com ciúmes, o capitão disparou três vezes no carro da vítima. Esses dados são importantes porque você define, até o Código de Processo Penal, ele diz que a autoridade policial deve juntar antecedentes e o perfil social e psicológico do autor do ato criminoso para que o meritíssimo juiz de direito, ao fazer a instrução criminal e porventura ele faça a fase de passe para a fase de pronúncia, mandando para o tribunal do júri, que é o caso, ele tenha todo um aparato para se convencer de que realmente as provas estão alinhadas com todas as informações ali presentes. O corpo de Camila Abreu foi encontrado na última terça-feira no povoado Mucuim, zona rural leste de Teresina. A estudante universitária de 21 anos foi morta com um tiro na cabeça quinta-feira da semana passada após sair com o namorado, capitão da PM. Durante cinco dias, ela foi dada como desaparecida. A família convida a sociedade para uma manifestação na tarde da próxima quarta-feira em frente ao quartel do comando-geral da PM. Dia 8, em frente ao comando-geral da polícia, estaremos lá e contamos com o apoio de toda a população teresinense. Tá aí, comandante Carlos Augusto, a família quer fazer um protesto agora em frente ao comando-geral da polícia militar. Como é que o senhor tem avaliado essa postura da família, essa intenção? Primeiro, nós temos acompanhado como um momento de dor da família, nós entendemos, certo? Mas eu gostaria de dizer bem claro, assim, para a população, certo? Que eu tenho visto muitas pessoas tentando aproveitar da dor da família, certo? Com demagogia, com politicagem, certo? Pessoas que certamente tentam tirar proveito de um momento como esse, que é assim o nosso país. O senador Magno Malta... Esse país, ele está doente, morrendo mais de 60 mil pessoas por ano, porque quem deve tomar as providências e mudar a legislação vai lá para dentro da casa dele, certo? Convocar as pessoas para ir contra, ir lá, fazer manifestação lá dentro do nosso quartel. Estão abertas as portas. Nós apoiamos a manifestação porque eu tenho absoluta certeza que a família dele, a família dela é uma família de bem, pessoas de bem. Conversei com o pai, certo? Naquilo que cabe a gente fazer, certo? Mas estarão o apoio da polícia militar. Vou mandar abrir, inclusive, o acesso do QCG no dia para que eles possam ficar lá à frente bem à vontade, certo? E fazer a manifestação e pedir realmente por mais paz neste estado e neste país. O fato é que, neste momento de dor da família, a gente percebe nitidamente que pessoas se aproveitam neste momento e lamentamos por isso. Mas eu quero dizer duas coisas para mim que é importante como comandante dizer aqui para a população. Primeiro, o capitão Wallace, ele estava na polícia por uma decisão judicial. A polícia o reprovou do seu psicotécnico. A polícia não o queria lá. A polícia não o queria porque ele não tinha as condições psicológicas de ser policial. Foi determinado através de eliminar e ele foi incluído na polícia e estava por eliminar da justiça. Primeiro. Segundo, quem pune é a justiça, é a lei, certo? Nós temos um país, amigo, que mata mais de 60 mil pessoas por ano, centenas de camilas, certo? E neste momento, aparecem muitas pessoas para aproveitar da situação da dor da família. E isso nós lamentamos. O fato é que nós daremos dentro da corporação, dentro da nossa legislação, com muito rigor e transparência, para todo o estado do Piauí, para todo o Brasil, as providências que cabe a instituição tomar em casos como esse. Certo? De forma, peço a vocês que acompanhem desde a portaria de instauração do procedimento até o final, como sempre fazemos, certo? Eu costumo dar exemplos, sabe? Para a gente saber do que a gente está falando aqui. No ano passado, no início do ano passado, um policial recém-incluído na polícia, com arma do estado, tirou a vida de um filho de um oficial de justiça, ali num posto de combustível, ali na Zona Leste. Também no momento de folga, num bar. Também no momento de folga, num bar bebendo. 48 dias ele estava fora da corporação. E quem o tirou do presídio não foi a polícia militar, não. Ele está nas ruas por determinação de um juiz, que determinou a soltura dele imediata. E isso, é muito difícil alguém falar isso na televisão, sabe, Joelson? É muito difícil você chamar alguém para manifestar contra um ato desse. Na mesma hora, certo, que ele cometeu o crime, nós prendemos, o prendemos a exemplo do que fizemos agora, entregamos à juíza. Porque a lei do país é assim. Você acha que a polícia está sendo injustiçada nessa história? Não, eu não diria isso, porque eu não diria que a polícia está sendo injustiçada. Porque eu tenho certeza da polícia que eu comando. Eu comando são homens e mulheres valorosos e de bem, que defende a sociedade com o sacrifício da própria vida, todos os dias nesse estado. Morremos também, muitas vezes, vítimas da violência. O que nós não podemos é deixar de dizer para a população a verdade que chega de você querer fazer demagogia com um momento de dor como esse da família. E tem várias pessoas, neste exato momento, Joelson, vestindo camisa, postando em Facebook, indo à casa da família, certo? E pessoas, inclusive, que têm a obrigação, que é escolhida pelo povo, para ir lá mudar a legislação. E o problema deste país, quem está dizendo para vocês aqui, é alguém que acompanha todas as ocorrências desse estado. A questão desse país aqui é a legislação. Nós não podemos ter um país que alguém que comete um crime como esse está há cinco, seis anos e ele volta às ruas. Nós prendemos, por exemplo, o assassino do seu Silvirino, ali no bairro Bela Vista, um senhor com mais de 70 anos de idade, que há 40 anos sentava numa calçada, o prendemos com 18 anos de idade. Eu não tenho nenhuma dúvida que antes dos 30 anos, antes dos 25 anos, ele estará na rua matando outras pessoas. Por quê? Porque não é tomada a providência deste país de fazer a reforma que nós mais precisamos nos dias. Nós clamamos por ela, enquanto cidadão, enquanto policial, que a reforma do sistema criminal é a reforma penal e um código que nós temos de 1941, certo? E diante de tanta novidade, tanta transformação no mundo, nós ainda julgamos, ainda temos leis arcaicas, ainda temos lei que permite alguém que mata alguém na rua, que tira a vida de jovens como essas, todos os dias no nosso país, retorne rapidamente às ruas. Isso é que não é possível. Quem mata, quem estupra e quem trafica, certo? Não pode retornar às ruas rapidamente. Essa é a dor. Não é possível, Joelson. O policial prender alguém que comete 10, 12 homicídios, uma pessoa que mata 10 vezes e está nas ruas. Isso é que nós não podemos conceber enquanto cidadão. Isso dói também em nós. Quero dizer para vocês, a morte da Camila dói também em nós. Em nós, policiais militares, em nós, pais de família, em nós, cidadão de bem. O que nós não podemos jamais aqui é admitir que pessoas, neste momento de dor, certo? Vão à casa do seu Jean e à casa da avó da Camila e tentar tirar proveito em um momento como esse. Isso é inadmissível porque isso não resolve o problema. Serão todos muito bem-vindos à frente do Quartel do Comando-Geral. Estaremos aguardando a toda a sociedade, se quiserem ir à frente do Comando da Polícia Militar, colocarei o policial de trânsito, balizar o trânsito, colocaremos... Por quê? Porque não, mais uma vez, não existe culpado além da pessoa que puxou o gatilho. E se existir, é o sistema, é o sistema de falta de providência. Vão falando, Joelson, no que diz respeito à segurança pública do nosso país, este é o maior desafio da sociedade brasileira nos dias de hoje. Porque um país que mata mais de 60 mil pessoas, como diz o Caboclo, de morte e matada, isso não é brincadeira, não. Agora, você vir e procurar culpado em um momento de dor, isso é que nós não aceitamos. Nós temos que buscar as providências, entre várias, de um plano nacional de segurança pública, de financiamento, de melhor estrutura, de melhores salários, de melhores condições de trabalho, de melhores capacitação e, sobretudo, de maior punição para aqueles que matam, estupram e traficam drogas deste país. Comandante, o senador Magno Malta, que não era o Piauí, mas estava aqui, fez essa convocação. O senhor está reprovando o comportamento dele? Eu acompanho a atuação do senador e posso lhe garantir aqui que eu vi um movimento no país de uma mãe de uma atriz que foi assassinada, certo? Que percorreu os estados brasileiros em busca de uma ação popular que tornasse o crime, crime como esse, como foi da filha dela, Daniela Pérez, se não me engano, que tornasse este crime como um crime hediondo. Depois, e tornou-se crime hediondo, graças à luta dela, certo? Por assinaturas no país, através de uma ação popular. A diretora Laura Pérez. Porque ela não tinha o assento no Congresso Nacional. Porque se ela tivesse, certamente, ela fazia a proposição de mudança na legislação. E assim, eu lamento que um parlamentar de outro estado, e entendo, certo, o movimento que ele faz em torno de uma causa, certo? Que ele não percorra o país, já que ele não consegue mudar dentro do Congresso Nacional. Talvez seja uma voz solitária, certo? Mas eu gostaria muito de vê-lo, era percorrendo o nosso país e colhendo assinaturas para mudar, de fato, as leis. Porque nós elegemos nossos representantes para atender, é a nossa necessidade, e a necessidade hoje, por justiça nesse país. E a gente costuma muito botar a culpa, que a polícia prende, justiça solta. São as leis que soltam, certo? São as leis que possibilitam, por exemplo, inclusive julgar, reprovando um exame psicológico. Foi o caso do Ayrton, né? Houve a reprovação. Nesses casos em que o aluno é reprovado em psicotécnica, ou no exame psicológico. Não haveria nem possibilidade, porque... A polícia recorre. Recorremos. Quem recorre é o Estado através da Procuradoria, certo? Que é os órgãos que têm a responsabilidade de recorrer. Recorre para evitar aquele entro. Mas o fato, certo? O fato não é somente esse. O fato é que... Ontem foi a Camila, foi o seu Severino, amanhã será um dos nossos filhos e filhas neste país, nesse Estado. O fato é que um país que mata, que morre mais de 60 mil pessoas, não é possível, e que mata mais de 600 policiais. Nós somos vítimas também da violência. E não temos, muitas vezes, a solidariedade, muitas vezes, um momento como esse. Mas não nem atentamos para isso. Porque nós temos mesmo, é uma missão. Certo? Agora eu quero dizer a vocês aqui, ouvintes aqui da TV Cidade Verde, não foi a polícia militar que escreveu, certo? O capitão na polícia militar. Não é a polícia militar que pune. E quero dizer mais ainda, nós somos mesmo pessoas de bem. Dedicamos a nossa vida todos os dias em defesa da sociedade piauiense. Tem problema? Tem problema. Tem erro de procedimento? Tem erro de procedimento. Tem pessoas que não deveriam estar? Tem pessoas que não deveriam estar? Como em toda profissão. Mas, assim, o que me dói, muitas vezes, como comandante, é ver como nós atuamos no nosso Estado. A grandeza que tem a polícia militar na defesa das pessoas, muitas vezes, por pessoas oportunistas, certo? Pessoas que têm outras intenções, certo? Se aproveitar de momento como esse, para jogar a população contra a nossa instituição. Bom, você falou que a polícia, de fato, é uma coisa que a população precisa entender. O crime não passa da pessoa ali do acusado. Certamente. Quem puxa o gatilho é que tem que responder por isso. E a polícia militar, realmente, é uma instituição que tem ali heróis e que não devem ser culpados por um ato isolado de um indivíduo. Mas tem um episódio, ou uma pergunta. Ele já se envolveu nesse problema lá, deu um tiro no carro de um soldado, de um amigo da Camila. É, suposto. Aí, o caso foi para a corrigedoria. Casos, assim, já não poderiam justificar o afastamento dele das ruas? Episódios anteriores? João Elcio, deixa eu dizer para você. Primeiro, ele não matou em serviço, ele não matou nas ruas. Certo? Casos como esse, nós sempre apuramos. Tem lá a sindicância e o resultado e o inquérito lá dentro da corrigedoria. Acontece que, neste país também, lá na legislação, você só pode prender alguém em duas hipóteses. Ou em flagrante delito ou por mandato judicial. Por crime previsto e escrito lá no Código Penal. Isso é isso. Desvio de conduta dentro da corporação, certo? E contravenção penal em apenas até quatro anos, certo? Nós não prendemos. Quem prende é a justiça. Eu afirmei aqui algo que todos sabem, você também como bom jornalista. Quem pune é a justiça, certo? Se a polícia militar faz um procedimento administrativo. E ainda esse procedimento administrativo, ainda é submetido ao crime da justiça. Sempre. Certo? Toda a nossa providência nós vamos tomar. Eu peço a que vocês acompanhem. Vou prestar conta pessoalmente aqui, certo? Ao seu Jean, por dever de ofício ao pai da Camila. De todas as providências que nós iremos tomar. Falei com ele, certo? No dia do descobrimento. Vi o seu sentimento de revolta, certo? Pedi uma equipe de psicólogo da polícia que acompanhasse imediatamente a família. Eles chegaram na casa da Camila fardados. E sentiram dificuldade até de entrar. E é com razão. Eu tinha os preparado para isso, certo? Mas são pessoas que, preparadas para esse momento. Eu pedi para falar com alguém da família. Eles relutaram. Mas consegui falar com o pai da Camila. Pedi. Eu falei assim, jovem, se o Jean se eu pudesse, eu lhe pediria desculpa. Pediria desculpa em nome da instituição. O que, assim, agora eu quero lhe dar uma garantia que todas, mas absolutamente todas as medidas que cabem a um comandante fazer dentro da legalidade nós iremos fazer, certo? Não teres diversos, estaremos um só minuto, um só momento. O fato, neste momento, é que nós queremos dizer, assim, para a sociedade, certo? Que a polícia militar do Piauí, ela tem um grande serviço prestado nesse Estado, neste exato momento, trabalhando, certo? Em 224 municípios para defender as pessoas. E fatos lamentáveis como esse, nós sempre temos que cortar na carne, com muita transparência, claro, não há corporativismo. Tem pergunta, ele está em uma sala de Estado maior. Não, é verdade. Ele não está em sala de Estado maior, ele está em uma cela de presídio. Presídio de presídio militar. Construída presídio militar, lá com três ou quatro celas, porque tem uns poucos presos. O irmão dele, o Major Watson, teria tentado ter acesso a esse presídio para vê-lo, para visitá-lo. Ninguém terá acesso, nem irmão, nem ninguém. O que tem acesso lá é o que prevê a lei de execuções penais. A ida dele ao quartel, ao local que fica ao lado do presídio, foi porque passou em todas as redes sociais que ele tinha cometido suicídio. E o pai e o irmão foram conferir, mas não houve puxação, não foi puxado o arma, não houve briga. Chora, não. Não, ele não morreu, ele não cometeu o suicídio. E não tiveram acesso, porque ninguém tem acesso, porque ele é preso da justiça. Sem proteção. Sem proteção, isso que ele está dizendo é o coronel Carlos Augusto. Infelizmente, eu não posso, da minha vontade, aqui porque eu quero, porque eu quero mostrar que eu estou na verdade, levar toda a imprensa, filme aí, mostre, porque ele é preso da justiça. Se a justiça autorizar, faço isso com o maior prazer, para tirar qualquer e dirimir qualquer dúvida. O fato é assim, ele está preso, ele vai responder pela justiça, sem privilégio, quem pune é a justiça. E eu não tenho nenhuma dúvida que, em pouco espaço de tempo, ele será um preso comum e irá para o presídio comum, para a decisão da justiça, certo, quem é quem vai julgá-lo. Nós, da Polícia Militar, nós só prendemos, nós somos a porta de entrada da ocorrência, seja ele ou outro, nós ajudamos, acompanhamos toda a equipe da Polícia Civil, através do delegado Barreta, a fazer esta prisão, esses esclarecimentos e vamos até o final, porque essa é a nossa missão. Eu queria agradecê-lo, Coronel Carlos Augusto, comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.